meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que aonde estiver chegando a minha voz, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço a Deus, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar aqui, nessa oração da noite, meu Pai, em comunhão com o Senhor, ô meu Pai, hoje eu quero interceder, Senhor, ô meu Deus, em nome do Senhor Jesus, interceder por essa pessoa que tem problema de insônia, problema de depressão, problema de ansiedade, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, Senhor, que o anjo da cura esteja visitando ela nesse exato momento, Senhor, e que ela seja curada, liberta, e o Teu nome seja glorificado, Senhor, que amanhã ela possa acordar para um novo dia, cheia de esperança, cheia da Tua graça, do Teu amor, Senhor, ô meu Pai, dando testemunho de Ti, contando as vitórias, meu Pai, para as outras pessoas sejam convertidas ao Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa venha ter paz, alegria, meu Pai, que o anjo da alegria esteja passando, Senhor, e enche ela da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça, Senhor, e que ela possa ser uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, Senhor, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluias, louvado seja o Teu santo nome, toda honra, toda glória seja para Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela seja, meu Pai, cheia do Espírito Santo, meu Pai, que ela possa, meu Pai, Te glorificar na língua celestial, em Espírito e em verdade, Senhor, que a partir de hoje, meu Pai, a vida dela toma um novo rumo, uma nova direção, Senhor, e ela possa glorificar o Teu nome, Senhor, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, é isso que eu Te peço nessa noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já Te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus.